Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com mais uma dica, dessa vez de análise combinatória. Vamos lá? De um grupo de 10 agentes homens, vai sublinhando, e 4 agentes mulheres, será formada uma equipe, opa, formar equipe na análise combinatória é combinação, nem troca ideia, tá? Combinação, show? Com 2 homens e 1 mulher. Assim, é correto afirmar que o número de possíveis equipes, ele quer o número de equipes. Você vai ter que escolher 2 homens entre 10 que existem, combinação de 10 para 2. E, E vezes, 1 mulher entre 4 que existem, combinação de 4 para 1. Você pode usar a fórmula ou o método MPP. 10 abre 2, fica em cima 10 vezes 9, sobre 2, vezes 4. 10 com 2 dá 5, sobra 5 vezes 9 vezes 4, que dá 180, marca o V da vitória. Valeu, gente, até a próxima dica. Valeu! Tchau! Tchau!